Pessoal, o X Responde de hoje é pra responder uma dúvida que muitas pessoas perguntaram já faz bastante tempo, né? Desde aquela época que o MW Informática lançou um vídeo falando que ele colocou metal líquido lá no Helios 300. Então, uma galera perguntou se eu ia também tentar colocar metal líquido no Nitro 5. E pra quem acompanha as lives, viu que eu tentei. Foram muitas pessoas que comentaram e que perguntaram, né? Mas eu peguei uma pergunta aqui que colocou a hashtag X Responde pra tematizar esse vídeo, que foi o Virgílio Marquiori Meneghete. Ele perguntou, né, que é bem arriscado e tal, mas se de repente eu não faria esse procedimento. E bom, fizemos. E já adiantando o resultado, deu certo no final, depois de alguns fracassos. Ai, nossa, véi, derrubei água na parada aqui. Ó, se eu estivesse fazendo um procedimento de metal líquido, por exemplo, e acontecesse um acidente desse aqui, F Notebook, já era. E bom, pra quem não sabe o que é esse procedimento de metal líquido, pra que ele serve, é o seguinte. Dentro do Notebook tem um processador, né? Tem tanto o processador quanto a placa de vídeo, mas no caso do Nitro 5, o que mais esquenta ali é o processador, que é um carinha parecido com esse cara aqui. Esse aqui é pra desktop, né? Mas é bem parecido a estrutura e tudo mais. O que acontece? Esse aqui é o processador, só que em cima dele vem também o dissipador de calor. Só que aí, entre o metal do processador e o metal do dissipador de calor, tem que ter aqui no meio algum condutor de calor, né? E aí você pode utilizar tanto pasta térmica, que é como esse aqui, por exemplo. Eu vou até colocar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó, então isso aqui é uma das possibilidades. Normalmente, né? Os notebooks, computadores vêm com essa pasta, né? É uma coisa mais pastosa mesmo, que você vai espalhar em todo o seu processador. Você não vai só usar essa quantidade, costuma utilizar mais. Mas só pra vocês verem como é que é a consistência. Já o metal líquido, você vai realmente utilizar um metal. Que no meu caso foi aqui, o metal que eu utilizei foi da Thermal Grizzly, esse modelo aqui com ductonaut. Que ele realmente não é nenhum tipo de pasta, ele é realmente metal na forma líquida. Eu vou ver se eu consigo colocar um pouquinho aqui pra poder mostrar pra vocês. Ó, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas o metal líquido já tá colocado aqui. É uma bolinha prateada, ele realmente tá na forma líquida. Então, deixa eu ver se consigo mostrar melhor aqui. Então, o procedimento de colocar metal líquido é justamente você tirar a pasta térmica que é utilizada normalmente, né? Na montagem de computadores, de notebook. Pra poder utilizar metal líquido no lugar. E o metal líquido, teoricamente, ele conduz muito mais calor do que a pasta térmica. Resfriando melhor aí o chip, né? Do seu processador ou da sua placa de vídeo. Então, por que eu não fiz isso antes? Por que essa não foi uma das primeiras alternativas? Por que eu nunca falei sobre isso aqui no canal, né? Bom, o motivo é que é o seguinte. A pasta térmica, ela é mais utilizada porque ela não conduz eletricidade. A pasta térmica, ela consegue conduzir calor muito bem. Entre o processador e o processador de calor. Só que ela não conduz eletricidade. Então, não tem problema, por exemplo, vazar um pouco de pasta térmica ali pro resto dos componentes. Que ela não vai dar curto, ela não vai fechar curto, nem nada do tipo. Porque ela não vai conduzir eletricidade pra fazer isso. Agora, o metal líquido, apesar dele ser extremamente eficiente na transferência de calor. Ele também conduz eletricidade. O que significa que se você deixar vazar um pouquinho, um pinguinho de metal líquido nos componentes do seu notebook, vai fechar curto. E você vai perder seu notebook, porque ele vai queimar. E é por isso que eu já quero deixar bem claro a partir de agora, que se você for replicar as coisas que eu for falar agora, você vai ter que fazer por sua conta e risco. Esse vídeo não é um tutorial. E sim, apenas pra matar a curiosidade de quem tava perguntando isso, mas não recomendo que você faça em casa, principalmente se você não tem muito domínio no assunto. Enfim, vamos lá. Já explicamos bastante o que é o metal líquido. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo. Mas o modelo que eu fiz foi o da Conductonaut, que foi o metal líquido em si. E é importante também utilizar esse outro produto, que é como se fosse um esmalte. Não é um esmalte. Isso aqui chama verniz protetor. Também é da Thermal Grizzly, é da mesma marca. O modelo é TG Shield, o que acontece? A gente pega esse verniz aqui, que ele tem na cor vermelha, e a gente vai passar nos componentes que tem perto do processador, ou perto de onde a gente vai colocar metal líquido. Então, caso vaze um pouquinho de metal líquido onde tiver esse esmalte passado, ele vai evitar que tenha curta, apesar de que eu não sei se é 100% de garantia que ele vai proteger. Nós só colocamos metal líquido no processador, porque na placa de vídeo também seria possível tirar a pasta térmica dela para colocar metal líquido. Mas a gente não viu necessidade, já que a placa de vídeo não esquenta quase nada no Nitro 5. Então, a pasta térmica já está de bom tamanho. Não tem por que arriscar colocando metal líquido ali. Até porque ao redor do chip da placa de vídeo tem muitos componentes, e ali o risco é maior de você causar curto. Porque se você olhar ao redor do processador do Nitro 5, quase que você não vê componente ali. Então, até que não tem tanto problema vazar um pinguinho ou outro ao redor do processador, já que não tem nada. É só perceber. Já na placa de vídeo você tem muitos componentes ali que a chance de dar ruim é maior. Enfim, nós fizemos duas lives, né? Na primeira live a gente colocou ali o metal líquido, mas a gente colocou pouco metal líquido no processador. Para fazer o procedimento, né? A gente coloca o metal líquido em cima do processador, espirra um pouquinho só, não pode exagerar. Se você colocar muito metal líquido, você consegue com a seringa puxar de volta o excesso. E aí, com algum cotonete, você vai espalhar o metal líquido ali no processador para deixar tudo uniforme. É diferente de uma pasta térmica, onde você só coloca uma bolinha no meio e depois fecha o dissipador de calor. No caso de metal líquido, você tem que realmente espalhar manualmente com algum cotonete. Se possível, utilizar o cotonete que já vem junto aqui na embalagem do Conductonaut. Mas aí, quando a gente foi fazer o teste, a temperatura ainda estava muito alta. A média ainda estava batendo ali os 92 graus no Red Dead Redemption, que foi o jogo que a gente usou como teste. É um dos jogos que mais esquenta no notebook. Então, não tinha resolvido. E aí, já estava muito tarde, a gente teve que finalizar a live. Eu agradeço aí o chat da live, que foi muito parceiro. Colou lá no canal do MW Informática, né? E spamou nos comentários dele, pedindo ajuda e tal. E ele respondeu a gente, falando que se não funcionou, era muito provável que a gente colocou pouco. Era para a gente colocar mais metal líquido. Então, nós fizemos a segunda live. Na segunda live, a gente criou coragem. Falou, não, vamos colocar então mais metal líquido aí. Vamos ver se não vai vazar, mas coloca mais. Então, a gente pesou um pouquinho a mão no metal líquido. Colocou um pouquinho a mais. Mas, teve cuidado ali para não espalhar esse metal também, né? Para também não exagerar e correr o risco de vazar no dia a dia. Assim que a gente fechou, a gente conseguiu o resultado de que a temperatura agora, no Red Dead Redemption, sem undervolt e sem underclock, sem nada na verdade, notebook em cima da mesa, a temperatura ficou na média dos 80 graus. Sendo que antes a média era de 92 graus. A gente conseguiu aí uma diminuição de 12 a 15 graus no geral. Então, realmente, o metal líquido no Nitro 5 funcionou muito bem. Resfriou o processador dele e resolveu o problema de temperatura, né? Agora, a gente não precisaria mais fazer underclock ou undervolt. Só que, para quem conhece ali as lives, a gente é muito curioso. Então, a gente também tentou fazer underclock e undervolt para ver se... E com underclock e undervolt? Quanto que era baixo? E aí, foi o resultado que mais surpreendeu a gente. Com underclock e undervolt, né? Setado ali para 3.2 GHz. O i5 aqui do meu Nitro não passou de 60 graus de temperatura mesmo no Red Dead Redemption 2. E a gente não perdeu o desempenho também. Ou seja, no meu uso do dia a dia, só o metal líquido já vai ser o suficiente. Eu não preciso fazer underclock e undervolt. Mas se eu quiser ele o mais gelado possível, ainda dá para fazer underclock e undervolt que ele vai diminuir ainda mais, batendo ali o máximo 60 graus de temperatura, o que é muito, muito frio. Bom, nesse momento você deve estar animadaço agora. E você deve estar querendo fazer isso no seu Nitro também, né? Só que aí, que eu preciso puxar um pouquinho, né? Para a realidade aqui, que é o seguinte. Existem alguns contras nessa aplicação. Que o primeiro é o risco. Então, você está com o metal líquido ali no processador, que é líquido e não é pastoso, né? Se você olhar a consistência da pasta térmica e a consistência do metal líquido, vocês vão ver que é diferente. Esse metal líquido, ele realmente é líquido. Então, por exemplo, no dia a dia, se você usa muito o notebook na mochila, o notebook fica muito de lado, Existe a chance ainda desse metal líquido que está lá dentro vazar, né? Escorrer para os outros componentes. E aí, você pode perder o seu notebook depois de algum tempo de uso, dependendo se você movimenta muito ele. Eu uso ele, por exemplo, numa base da PCS lá. Ele fica o dia inteiro meio inclinadinho. Por enquanto, não deu problema. Já faz duas semanas que eu estou utilizando. E um outro, porém, é que assim, o dissipador de calor do Nitro, ele é de bronze, tá legal? Então, uma outra coisa que você tem que ver é o seguinte. Esse metal líquido, ele utiliza galho. O metal dele, né? É galho. E o galho, ele reage com alguns metais. Você pode utilizar esse metal líquido tranquilamente, se nem o seu processador e nem o seu dissipador de calor for de alumínio. Você pode ver isso pela cor dele, né? O alumínio normalmente é prateado. Então, se o dissipador de calor do seu notebook aí, né? O sistema de resfriação, não for da cor de cobre, que é igual ao nosso, for da cor prata, você tem que ver se não é de alumínio. E se for de alumínio, você não pode colocar metal líquido, que o galho, ele vai reagir de forma muito forte com o alumínio. E em pouco tempo, você vai perder todo o seu sistema de dissipação de calor. No nosso caso, o dissipador de calor era de bronze. O galho ainda reage com bronze. O ideal seria que fosse níquel, que aí não tem reação. Mas, pelo que eu vi, o galho reage ainda com bronze. Então, o que acontece é o seguinte. O nitro-sync, ele vai continuar com esse metal líquido por mais ou menos uns 3 meses. Daqui 3 meses, mais ou menos, o galho, ele vai reagir com o cobre ali, que tá na superfície do sistema, né? De dissipação de calor. E aí, ele vai criar como se fossem umas sujeirinhas ali, alguns pedacinhos sólidos de metal reagido, que tem menos eficiência na conductividade térmica. Então, eles vão fazer o notebook esquentar mais. Então, o que acontece é que daqui 3 meses, nós iremos ter que tirar o metal líquido que tá dentro do nitro agora e recolocar com o metal líquido novo. A partir de então, é só monitorar a temperatura. Se a temperatura voltar a esquentar, é porque provavelmente ainda tinha cobre lá e o galho voltou a reagir com cobre. Mas, teoricamente, se não tiver mais reações, você pode manter o metal líquido pra vida inteira, porque, ao contrário de uma pasta térmica que resseca, por exemplo, o metal líquido, ele não resseca. Você pode deixar ele a vida inteira lá, que ele não vai perder a efetividade dele, desde que não esteja ocorrendo a reação do galho com o cobre. Mas é isso. Deu o resultado. Agora, não precisa mais me preocupar com o throttle stop, underclock, undervolt, ventilador, ar-condicionado. O nitro 5 agora tá geladinho, do jeito que ele deveria vir de fábrica. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso teste. Eu sei que o vídeo de hoje deve ter ficado um pouquinho mais longo, mas é que o conteúdo exige, né? Porque são muitos detalhes ali e a chance de você fazer cagada é bastante grande. Então, é importante que você saiba de tudo isso que eu falei. Esse foi o X Responde de hoje. Se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários com a hashtag XResponde pra ser mais fácil pra localizar. E vejo vocês no próximo vídeo, então. Não se esquece de deixar seu gostei pra dar uma força aqui pra gente. E até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho